A forcinha, a nossa produção reservou boas dicas da nossa agenda cultural. Dá uma olhada. Sabe o que o Todo Seu preparou para você? Olha só! Neste final de semana, a Orquestra Típica Fernandes chega de Buenos Aires diretamente para o auditório do Ibirapuera. A banda apresenta tangos ao som de violinos, piano, bandeons e muito mais. Os sons acontecem às 9 horas da noite. O Parque Vila Lobos, em São Paulo, traz o novo projeto musical Vila Lobos. A ideia é oferecer um espaço a novos artistas para mostrarem seu trabalho. Nesta primeira edição, o evento conta com a participação do músico Ronei Dia e sua mistura de sons. Do pianista Fábio Caramuru. Da banda Mega Rex, misturando o rock e os ritmos brasileiros. E do quarteto Quadrifonics, com releituras dos clássicos internacionais. O Itaú Cultural encerra neste domingo a exposição Futuro do Presente.